A Jéssica está a ser muito corajosa, porque ela tem boa vertigem. Afinal, deste lado não é nada fácil, daquela é na boa, mas entrar aqui pelo castelo, não, não, não. E olha aqui, ainda pior! Então, está fixe? Está o spot fixe para almoçar? Parece fixe. Com vista aqui para a igreja. A nossa anzinha lembra-se? Pois, já está terminada. Com um carinho melhor. Foi prático. Mais uma vez, os lugares estão sempre uma lixeira. Devíamos apanhar isto antes de almoçar, não é? Em menos de um minuto, este saco cheio. Ficou bem melhor, não acham? É mais agradável, assim já podemos comer mais tranquilo. Vou levar isto ao lixo. Já a estriaram o nosso creme novo. O que é que é a ementa hoje? É aquela especialidade, bem, complicada. É fixe e prático. E o alimento é que é mais importante. Chef, como é que é a ementa? Tenho muita fome. É muito rápido. Muito bem. Rápido, fácil, bom. Se eu lavo ela não diria, mas... Agora aqui, patua. Mas olha uma coisa. Olha a vista. Olha! What? É para isso que é esse buraco? Acho que sim. É para isso que é para pendurar o hotel. Novo estilo Té. Temos no Oeste, não é? Nós gostamos muito do Oeste, mas o tempo do Oeste... Não é necessariamente a questão. Pois não. Olá pessoal. Chegámos agora ao nosso novo destino. Viemos até ao Oeste, como se pode ver pelo tempo. Maravilhoso. Estamos agora a preparar o almoço para depois ir visitar e explorar um bocado mais Ovidos. Já só chegámos aqui a hora do almoço. Já. Mas acho que vai dar tempo suficiente para aproveitar. Sim, vamos visitar um bocado o que está dentro das muralhas e vamos fazer também um percursozinho com o Oeste, talvez assim, por isso venham connosco e vamos almoçar todas cheio de fome. Já acabámos de almoçar. Estava bom? Basta. A Jéssica já está aqui a devorar a sobremesa. Esta mozinha foi mesmo uma aquisição brutal. Foi uma grande dica. Dá mesmo um imenso jeito. E o tamanho é perfeito. A altura e assim a bancada é perfeito. Ela armada fica bem pequena, cabe perfeitamente ali na carrinha e aqui fora dá mesmo um bom jeito. Foi uma excelente dica mesmo. Mesmo. Grande ideia. Está tão aliado que se fechasse. Espectáculo. Vamos explorar ali um bocadinho a igreja, o santuário, acho que isto é um santuário. Isto até há uns tempos atrás não estava a andar assim por um minutinho, estava bem de cabelo. Pois estava, agora está boé arranjadinho, boé restaurado. Isto é o Santuário do Senhor Jesus da Pedra, acho eu. Já vamos confirmar. Enquanto o João está aqui a fazer uma filmagem, temos ali um amigo. Que foi? Tadinho. Sempre que eu vejo um bichinho destes assim na rua, um cão, um gato, dá-me vontade de levar para casa. Continuando. Uma dica sempre fixe é andar um bocadinho mais, dar um passinho a mais do que aquilo que se daria, porque normalmente encontra sempre coisas fixe. Viemos atrás ali do santuário, aquilo com uma ruelazinha e aqui não dá para ver, mas temos uma vista do castelo fixe. Conseguem ver de outras perspectivas as coisas. Nem sempre, não é? Mas às vezes... Está aqui, conseguimos ver daqui o castelo e as muralhas e ali. Uma perspectiva que nunca tínhamos visto. Nem sequer fazíamos ideia que as muralhas estavam ali assentes nestas pedras. Isto é um dos pontos principais, que é logo a porta, aqui. E estamos com máscara porque, pronto, porque tem muitas pessoas, não queremos arriscar nesta altura. Sim, acho que não vale a pena. Queres subir já a muralha? Era uma ser fixe, eu nunca fiz, acho que nunca fiz a muralha completa. Queres começar aqui? Já, vamos lá. Apesar de... medo. detiva-me. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O maior mercado que eu já vi na minha vida, não dá para perceber, é do tamanho das casas para mim. Ainda só fizemos metade das muralhas, são dois quilómetros que parecem tipo 10 por aí. Ainda por cima agora há tempo de abrir, estava é sol e calor. E aí eu trouxe um casaco gigante. Não está muito fácil, mas vale muito a pena. Só que aqui assim a muralha, começámos mais ou menos aqui assim. Ainda falta dar esta balda da roda. Mas agora temos que ir descobrir onde é que se faz a outra parte. Até as casas de banho são bonitas. Parece que estamos a ir a uma casa de banho da era medieval. A Jéssica está a ser muito corajosa, porque ela tem boa vertigem. Afinal deste lado não é nada fácil, daquela é na boa. Mas entrar aqui pelo castelo não, não, não. E olha aqui, ainda piora. Encosta-te bem ao muro. Muito corajoso, muito orgulhoso. Só piora. Não olhes para baixo. Aqui nesta zona é onde fazem a Feira Medieval. A Vila de Natal e a Feira do Chocolate. São os grandes eventos aqui. Isto é muito giro. As construções estão boas. Ali deve ser um restaurante, olha lá, altamente. Se tiverem vertigens não façam esta parte de dentro. O João teve coragem e continuou. Como há aqui umas escadas eu vou descer, porque ali é a parte pior. E ele depois desce logo ali. E eu prefiro ir aqui. Lá vai ele. Afinal vou ter que subir outra vez. Estou a pensar qual é que é menos má. Afinal por aqui não dá para descer assim tão bem. Vamos voltar atrás e continuar. Ok, bora lá. Vai lá, parás. Está quase. Estas casinhas são mesmo fixas aqui. Estas ruelasinhas não importava viver aqui uns tempos. Daqui a bocado acho que vamos fazer ali um percurso em baixo. Um pequeno percurso de um quilómetro. Estes quintaizinhos são buefes. Pois são. Vamos lá. Isto aqui já... Já estás farta. Já estou farta de muralhas. E aqui... Está com ela. Ui, pois é. E aqui foi o início, a porta da vila. Já explorámos a muralha toda, vamos explorar o resto da vila. Vamos? Vamos lá. Vamos agora ver uma livraria que é dentro de uma igreja. Isto é conhecido como a Vila Literária. E tem algumas livrarias. Uma delas é essa. Tipo, a mais diferente. Vamos começar por essa e depois vamos descendo e mostrar as outras. Então, bora lá. Uma ginginha. Já cá temos que ir provar uma ginginha. Estamos a falar ainda há pouco. Esta é a rua principal. É aqui que estão concentradas todas as lojinhas assim mais turísticas. Do restaurante, de gingias... É tudo aqui nesta rua. Mas é... É charmoso. Está à noite então. Ainda mais bonito fico. Que a vida стала desenharada. Seja bem-estar. É chata. Que ela é uma CPI. É chata. Uma CPI. Tenta aqui. É chata. É chata. É chata. Pocais. É chata. É muito forte. É chata. É chata. E não podem vir ao albito sem provar a ginginha de albito, mas como nunca provámos a ginginha com o copo de chocolate branco, vamos provar agora. Isto sem lanchar, sem nada, vamos ficar já bêbados. É boa esta? São muito diferentes, muito diferentes mesmo, não são. Esta é mais doce. Esta é mais forte. Mais forte, não é? Queres trocar? Queres acabar com esta? Iba! Já estás bêbada? Não isto, é que eu comi isto. E não podes comer antes. Está bom? Com energia? Mas é forte. O chocolate é muito mais ou menos. Mas pronto, quando virem aqui não se esqueçam, é obrigatório. Não sei se recomenda de chocolate branco. Acho que o outro chocolate é melhor, combina mais. Vamos onde agora? Há outra biblioteca. Ainda há outra? Há outra. Come a biblioteca ao pé do pão com chouriço. E do pão assado no forno lento. Vamos lá sair das muralhas. Foi bom. Agora estou cheio de energia. Estás? Eu estou um pouco bêbada. Já é boa tarde e ainda não comemos nada. E agora é aqui na saída, ou na entrada, ali, logo a saída, é outra biblioteca, biblioteca não, outra libraria. É um café. Sim, é um café literário, vá. É uma padrinha. As pessoas vendem um pão com chouriço muito bom, que, se vocês forem lá, enquanto elas estão a fazer, elas até os põem a fazer. Eu vim e elas fizeram-me a fazer o pão, a tirar o pão com a pá e assim. Um forno lento é uma experiência fixa. É aqui nesta entrada. Isto cresceu. Um belo espaço. Afinal, acho que já não é bem assim. Já está assim um bocadinho mais complementado, não é? Já tem muito mais coisas. Ali onde é o pão com chouriço já é meio uma taberna. Pois não sei se aquilo que eu estava a dizer, não sei se ainda fazem, se não, não me parece. Pois, é isso. Já está assim um bocado mais turístico e então a libraria também está fechada, por isso não vamos lá. Ficou muita pena minha porque queria lá ir. Pois venham cedo porque aqui parece que as coisas fecham um bocado cedo. Não. Também queríamos ir ali a uma galeria. Fechou às quatro, por isso não conseguimos ir. Por isso venham cedo, venham se calhar da parte da manhã. E vamos. Vamos agora ao percurso, ver, tentar perceber onde é que começa e vamos lá. Depois tem aqui uma esplanada. Quando éramos miúdos vinhamos aqui muitas vezes em visitas de estudo e eu, pelo menos, eu não gostava nada porque era sempre o mesmo sítio. Mas depois cresci e comecei a dar valor e isto é realmente bonito. Sim, e agora além disso tem coisas muito mais, tem as livrarias, coisas muito mais criativas. Até foi considerada cidade criativa pela Unesco. Está muito mais fixe realmente. É um passeio que vale muito a pena. Se vocês não conhecem ou mesmo se conhecem e se já a conheceram há muitos anos ou assim, vale sempre a pena visitarem com o passeio. Está aqui, achamos que esta é a entrada. É logo no estacionamento. Para ali é Óbidos e é logo aqui assim na entrada, que é ao pé da estrada. Vamos lá ver. Isto tem dois percursos. Nós estamos aqui, tem este e depois tem este mais longe. Vamos ver. Um parque de merendas. Pois, eu tinha visto. E há. Eu tinha visto o parque de merendas e o parque de merendas parece ser muito giro. Por isso, pessoal das vans, já sabem, aqui há onde comer. E é muito agradável mesmo. Há ali o estacionamento e também há uma aqui para este lado, ali para mais, mais ou menos 50 ou 100 metros, para ali, naquela estrada, há um parque de autocaravanas mesmo próprio. Durante o dia é gratuito, mas à noite acho que se paga. Parece ser fixe, não sabia que havia aqui um parque de autocaravanas. Isto é fixe andar aqui explorar mais as coisas que nós já conhecíamos. Ou achávamos que conhecíamos, porque depois vamos a ver que tinha muito mais coisas do que aquilo que achávamos que tinha. Yeah. Isto aqui devia ser o passeio que os reis faziam, não é? Como não tinham jardins do palácio, do castelo no caso, vinham aqui fazer a sua caminhada ao fim da tarde para namorar um bocadinho. Aposto que era aqui tão lindo. Nunca ia encontrar-se à escondidas. Yeah. O que é que você sou? Esticar as costas. Agora faz o exercício. Ipa! Já fiquei preso. Já não vai. Agora corta. Corta! Claro! Já foi, foi bom! E agora? E agora? Nail it! Foi a coisa, exato. Agora vou experimentar ele fazer... Tens de saltar. Achas? Ai nem lá assim mas chego! Não! Não me desansione! Não me desansione! Força! Estavas lá com a tua costa! Não consigo! Mas eu não consigo agarrar! Queres que vá buscar uma pedra? Um banquinho? Não consigo agarrar! Corta! Arranja a uma altura! Não quero! É uma pedra! Agora tira a pedra! Ai é horrível! É horrível! É horrível! Não é nada relaxante! Não é relaxar mas estica as costas! Ai não! Faz bem! Ai não! Só me faz doer mais as costas! Olha, vês? E pronto malta! É com este pôr do sol e com esta luz magnífica... Que vos deixamos! Que vos deixamos! Começámos o dia com um tempo mega nobelado e nevoeiro... Mas acabámos um dia brutal com esta vista! No Parque Merendas... Boa, tranquilo! Está-se mesmo bem aqui! Vê-se que eu estou claramente bastante cansada! Estamos um pouco cansados! Andámos bastante em muito pouco tempo! Como viram fizemos isto tudo numa tarde! Mas se quiserem fazer mais tranquilamente venham de manhã... Sim! Venham se calhar um bocado mais cedo ou então pelo menos façam a muralha depois e vejam a vila antes porque há muitas coisas que fecham cedo! E só um pequeno apelete em relação à carinha ainda está na mesma! Ainda estamos a juntar para conseguir transformar a carinha, não é? Por isso é que temos feito mais estas saídas assim muito mais pequenas! Às vezes só de um dia, outras vezes só de uma noite! Dois dias e uma noite! Mas vamos começando assim na mesma alguma coisa! Sim! Vamos tentar pelo menos por agora fazer assim! Vamos continuar se calhar a mostrar alguns da casa! Tentar fazer lá alguns melhoramentos na casa e ir mostrando estes vídeos também! Esperemos que tenham gostado! E até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!